Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal Thaisa Alves. E hoje eu vim com mais uma parte dos preparativos do aniversário do Anderson no tema DPA, Detetives do Fred Azul. Anderson é o filho de uma amiga minha, a Charlene, e ele vai completar 9 anos agora no mês de junho e escolheu esse tema maravilhoso. Já temos outros videozinhos aqui no canal desse tema, então vou deixar aqui no box de informações o link da playlist desse tema para você conferir os outros videozinhos. E hoje, como prometido, vim com outro vídeo de passo a passo, que aí é esse personalizado aqui, simbolizando lá as bruxinhas lá do tema DPA, a Dona Leucádia, a Berenice, né? E olha aqui, gente, que fofura! Bem facinha de fazer. Você também pode usar essa caixinha aí na época do Halloween, você que adora montar uma mesinha aí na época do Halloween. Olha que fofura! Eu fiz ela utilizando uma caixinha de acrílico redonda, mas você pode adaptar com a quadrada, né? Com a que você tiver em casa, sextavada. Aqui, ó, ao redor, é tudo papel. Falo pra vocês, ó, às vezes tá sem grana pra comprar a fita ou não tem a fita, mas tem os papéis, dá uma economizada. Olha aqui, ó, já ensinei em outros vídeos, né? Passar o papel pra simbolizar a fita, aí passei ele no lilás, no pretinho aqui pra simbolizar o cintinho, né? E coloquei esse douradinho. Aqui passei essa fitinha, mas você pode passar uma fitinha de cetinho, pode até passar uma fitinha dessa aqui, ó, de papel bem fininha. Coloquei o fundinho de papel aqui, ó, na tampa, uma aranha e o chapéuzinho de bruxa todo de papel. E esse é um chapéuzinho, gente, depois você pode usar aí, você que gosta de montar uma mesa de Halloween, e vários personalizados depois na mesa. Olha que fofura! Adorei, gente! Tô apaixonada pelo personalizado da bruxa. Então, ó, vou deixar vocês agora com um passo a passo e se vocês gostarem, no final não se esqueçam de avaliar o vídeo, de se inscrever aqui no canal e se estiverem chegando agora, sejam muito bem-vindos ao canal Thais Alves. Fiquem com Deus, um super beijo e até o próximo vídeo! Você vai escolher a caixinha acrílica da sua preferência? Eu escolhi essa aqui redondinha. Tá? Primeira coisa que nós vamos fazer é cortar um círculo pra colocar aqui na tampa. Você vai usar como molde a latinha, a parte de baixo, porque aí na hora que você colocar o seu molde aqui, o seu círculo, vai ficar certinho. Se você cortar com a tampa, ele vai ficar passando, vai ficar maior. Então, ó, vamos passar cola quente ou cola de silicone, tá? Também dá super certo. Só que a cola de silicone demora só um pouquinho mais pra secar. Vou fazer um acabamento aqui na tampa com essa fitinha aqui, ó, tá? Mas aí você pode colocar uma fitinha de cetim também, fitinha que você tiver em casa. E aí é só colar ao redor da tampa. Ó, decorei a tampinha, agora eu vou decorar aqui ao redor. Então, ó, pra decorar aqui, eu vou pegar uma tira de papel na largura, ó, de dois centímetros. E aqui, né, é a medida da sua caixinha, né? O tamanho. Você pode fazer também com fita de cetim, tá? Se você tiver. E aí, ó, vamos passar cola. Vou centralizar e colar aqui também. Prontinho. Agora nós vamos simbolizar o cinto. Cortei uma tirinha de papel também, na medida de meio centímetro. Vou colocar um pinguinho de cola aqui. E aqui, ó. E aí, ó, quando chegar aqui no meio, vou colocar mais um pinguinho de cola. E finalizar aqui, ó. Pra fazer o detalhezinho do cinto aqui, você vai cortar um quadradinho. Eu peguei um papelzinho dourado. Você vai dobrar ao meio, tá? Vai fazer um piquezinho aqui, ó. E outro. Aqui. Então, ó. Deixou um espaço, fez um piquezinho. Mas não faz até o final, não. Mais um espaço maior e outro piquezinho. Agora nós vamos cortar aqui, ó. Esse quadradinho aqui do meio, ó. Vem. E quando você abrir... Vai tá assim. E aí, nós vamos passar um pinguinho de cola. E fazer um detalhezinho, como se fosse um cintinho, ó. Dando na leucádia. Prontinho. Agora nós vamos fazer o chapéuzinho que vai aqui em cima. Pra fazer o chapéu, você vai precisar de um quadradinho no tamanho 6x6. Agora, você vai pegar ele de assim, ó. De ponta. E vai dobrar. Como se fosse fazer um cone. Tá vendo? Ó. Você vai fazer o formatinho, como se fosse fazer um cone. Ó lá. Agora eu vou pegar, já que ele tá no formatinho, vou passar a cola aqui na pontinha. Pode ser a cola de silicone, a cola branca. Vou passar a cola quente, que é mais rápido. E você vai colar aqui, ó. Ó. Ficou parecendo um cone, né? Agora você vai pegar a tesoura e vai arredondar, ó. Vai deixar ele bem certinho, ó. Agora nós vamos pegar uma tirinha de meio centímetro desse tom de lilás, tá? O que você vai fazer? Você vai passar um pinguinho de cola aqui, ó. Mais ou menos assim, um pouco mais pra cima, tá vendo? Que eu tentei passar aqui, ele não fica retinho. Então, dessa forma vai dar certo. Colou? Você vai vir aqui atrás, ó, na nossa emenda. Opa! Vai colocar um pinguinho de cola. Vai puxar aqui, ó. Pra baixo. E vai fazer isso com a outra ponta também, ó. Prontinho. Aqui na frente nós vamos fazer um detalhe, né? Quadradinho. Igual nós fizemos no cintinho. Vai pegar um quadradinho preto, né? Cortar o meiozinho. Vamos passar cola aqui. E colocar aqui, ó. Pra fazer um detalhe. Tá vendo? Agora você vai cortar um círculo, né? Que dê pra colocar o seu chapéu. Eu utilizei como molde... Esse potinho aqui, ó. De brigadeiro, tá? Agora você vai fazer o quê? Vai pegar aqui no fundo. Pode passar a cola branca. Mas como eu falei, eu vou passar a de quente pra ir mais rápido. Você vai passar aqui na bordinha, ó. Cuidado pra não passar muito, pra não ficar feio, tá? Passou? Você vai centralizar no círculo, ó. Olha que fofura, gente. O chapéuzinho de bruxa é super lindo aí também. Pro tema Halloween, né? Fica legal. Olha. Agora, vai pegar a sua latinha. Comprei essas aranhinhas aqui. Vou passar, ó. Um pouquinho de cola quente nas patinhas delas. E vou colocar ela aqui, ó. E aí, você vai colocar o seu chapéu. Vai passar, ó. Nas duas pontas, cola quente. E vai colocar ele aqui, ó. Olha só que charme, gente. Tá prontinha a nossa latinha da dona Leucádia. E aí, você vai colocar o seu chapéu. E aí, você vai colocar o seu chapéu.